Eu sempre tive muito contato com o esporte, desde quando eu era bem pequenininho, eu andava de skate pra caramba. Aí passou os tempos, ganhei uma bicicleta dos meus pais, comecei a andar, fazer trilha no meio do mato, fazer um single track aqui, um single track ali, então despertou bastante o meu interesse. Foi aí que eu tive meu primeiro relacionamento com a bike, comecei a gostar e agora estou aqui. Pelo fato de eu estar andando bastante, chamando mais e mais amigos para andar junto comigo, o que aconteceu? O pessoal começou a falar, ô Vani, você que anda bastante de bike faz um tempo, me indica uma bike assim, que bike que eu compro para me andar nessas trilhas que você faz, me fala aí. Meu, começou muita gente me perguntando, eu falei, poxa, é uma boa oportunidade para começar a fazer algo. Então aí procurei algum curso que poderia me formar completamente um mecânico e foi assim que eu pesquisei no Google e achei a Escola Parque Sul, no começo, quando eu cheguei aqui foi um espanto. Cheguei super cedo, era para me chegar 15 minutos antes das 9 horas, cheguei, era 8 horas da manhã. Fiquei ali sentadinho esperando, vendo as bikes, os cassetes da ISAM, falei, nossa, que que é isso, cara? Nunca vi um cassete tão bonito que nem esse. Então foi tudo novidade para mim. Então para mim eu falei, poxa, estou em um lugar que eu sei que eu vou conseguir bastante conhecimento. O meu pai inclusive anda de bike comigo e ele falou, não, show, te apoio totalmente, vamos meter as caras. Então a gente foi, eu arrisquei e agora estou aqui formado, um mecânico profissional. No começo ele deu um espanto. Falou, meu, você está maluco? Falei, cara, eu estou, velho. Eu enxerguei a oportunidade e eu estou indo de cara, cara. Agora, tipo assim, vou ficar trabalhando para os outros para realizar o sonho dos outros? Vou realizar o meu. Então, vim aqui, estou fazendo. E ele acabou entendendo e, poxa, está feliz para caramba também. Desde o meu ensino fundamental, eu venho me formando na administração, controladoria, ciências contábeis. Meu, então era um ramo totalmente diferente do que eu estava engajado ali, empreender meu próprio negócio lá na cidade. Meu, entregar serviço de qualidade para todos os clientes que me aparecerem. Porque pelo que eu vejo na minha cidade, cara, as bicicletarias de lá não cuidam das bikes. São boas em alguns requisitos, mas não tem a qualidade par que tu. O que é qualidade par que tu? Pô, uma sangria de freio é um sistema totalmente selado. Você faz uma sangria, pô, é para durar um ano, máximo aí, um ano, nove meses. Uma sangria boa. Você faz uma sangria lá na minha cidade. Eu fui exemplo disso mesmo, depois que eu voltei da aula de freio. Virei minha bike de ponta cabeça, fazia três meses que eu tinha feito a sangria e eu já estava arregaçado o meu freio. Falei, pô, aí é ruim, né? Aí eu enxerguei esse desnível lá. Falei, pô, o pessoal precisa ser atendido com mais êxito lá. Faz bastante tempo que eu estou aqui em São Paulo. Vou contar da minha notícia de que eu fui um mecânico profissional já agora. E, meu, já vou começar a trabalhar. Tudo bem que eu não tenho todas as ferramentas necessárias ainda, mas logo, a longo prazo, vou fazer um bastante investimento para conseguir comprar todas as ferramentas e já começar a trabalhar pelo menos ali com meus amigos para poder crescer. Vou ser o diferencial de lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.